Povo, eu e minha marida vamos comemorar o mês de casamento. Só lembrando que marida é só um apelo ganhoso pra amiga, porque ela já namora e ele existe. Bem, mas a questão não é essa. A questão agora é que vai ter festa! E eu chamei algumas pessoas aqui pra me ajudar a fazer a festa. Então, eu vou falar algumas que eu falei, né, que eu quero contratar. Mas caso você não tenha sido escolhido, não se preocupe, porque o que sobrar vai ser, por favor, divulgue o casamento. Bem, eu quero a Lua como a pessoa que vai fazer as festas. A Mary como a decoradora da festa. A Arme como a pessoa que vai escolher as músicas, essas coisas. E só isso mesmo. Ah, e uma coisinha aqui pra Arme, ok? É, tem que ser... Você não pode esquecer dessas duas músicas na sua trilha sonora aqui. Hey, sou a sister e I'm a Barbie Girl, em português. Sem dúvidas, hey, sou a sister. E caso você não saiba a tradução, é hey, é uma gêmea. É, e você tem que gravar um vídeo com o seu específico, né? Ou seja... Nossa, eu esqueci, shimmy. Eu quero, por favor, que se você puder, faça as roupas de noiva, de noiva, né? Roupinhas bonitinhas, presentes. Bem, mas como eu tava, você tem que gravar um tipo assim, mostrando as roupas, né? As roupas que você fez, a trilha sonora no vídeo. E escolha a música sem copyright. Por favor, que eu não quero levar direitos autorais. E você também não vai querer, né? Mas, espero que vocês nos ajudem. E é isso. Um beijo. Bye! Com certeza teve gente que não entendeu, então eu não tô aqui pra explicar melhor. Você vai pegar, né? Você vai gravar um vídeo mostrando as roupas. Vai pegar o manequim e vai mostrar. Pronto. Só que você tem que mostrar o número das roupas e as cores. Em preferência, branco e rosa claro e roxo claro. Porque, assim, é o seu dela, sabe? As suas coisas preferidas. Casual, amantes e cordones. O meu casamento, eu vou estar pagando, né? Com o quê? Com divulgação. Então, né? Pensa aí, o que é que vocês vão querer, tá bom? Fabricar de casamentos, né? Vão virar. Porque eu vou estar pagando aqui, né? Divulgação, povo. Divulgação, vocês não querem ver seu canal crescer. Eu não sei porque eu fiz essa voz. Tenho demência. Bem, a trilha sonora, você só vai pegar o fundo que tu quiser. O fundo com a sua, sei lá. E tu vai colocar a trilha sonora por baixo. Hey, soul, sister. Não pode esquecer, ok? Só procurar hey, S-O-U-L. Sister, eu não sei como é que tem alguém que não sabe escrever sister. É só S-I-S-T-E-R. Deu pra entender agora? E I'm a baby girl in the baby world. Eu adorei cantar essa música junto com ela, então, né? A gente fez um corvo, tipo... Lua na girl. Porque ela não queria pagar o casamento. Então, eu comecei a cantar, né? Essa música, assim... Se quiser ficar comigo, tem exigências, né? Tipo, pague o casamento. Mas a pergunta é que casamento? Sendo que a gente já teve casamento, a gente já é marido, a gente nem teve casamento. Mas tá fazendo um mês de casamento. Então, essa é a ofensa. Ai, chega, chega. Eu cansei de falar. Mas vocês me entenderam, né? Roupa, vocês gravam um vídeo com manequim. Vocês colocam as suas, sei lá, foto branca. E colocam as músicas por baixo. E... Aí, os vídeos de comida. Vocês colocam as comidas, sei lá. Colocam as comidas lá pra eu tirar aí no PNG. E... Me deem as coisas que eu... Cenários pra colocar na festa, né? Isso vai demorar, mas vou fazer. Um beijo. E quem não ficou com nada, por favor, divulga aqui. E o casamento. Eu quero que esse casamento tenha bastante visualizações. Porque, tipo, assim, um monte de pessoas tenham visto. Casamento não é festa de mês. Casamento!